A inovação está chegando junto no combate ao mosquito. Para ajudar o trabalho das equipes da Vigilância Ambiental, está sendo usada uma nova técnica, as ovitrampas, armadilhas contra o mosquito. O mosquito é atraído para um tecido com larvicida, que é levado pelos próprios mosquitos para lugares onde podem surgir focos, impedindo que as larvas se desenvolvam. Mais de 3 mil ovitrampas já estão distribuídas em toda a cidade. É importante que você faça sua parte nesse combate. Dedique um tempo semanal para verificar os possíveis focos da sua casa e do seu ambiente de trabalho. Mantenha ralos limpos e com tampas. Limpe toda semana ou coloque areia nos pratos de vasos de plantas. Limpe com escova ou bucha os potes de água para animais. Bromélia, babosa e outras plantas podem acumular água. Cubra ou tampe os reservatórios de água para uso doméstico. Não junte entulhos como garrafas, pneus ou outros materiais que possam acumular água. Contra dengue, chikungunha e zika, todo mundo tem que chegar junto. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma 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 Obrigado.